Olá, seja muito bem-vinda ao maior canal de significados dos sonhos do YouTube. É um prazer ter você aqui novamente com a gente. Nesse rápido vídeo de hoje, você vai descobrir os principais significados de sonhar com afogamento e o que o seu sonho com isso possivelmente quer te dizer. Porém, antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recado está dado, vou te revelar todos os possíveis significados que sonhar com afogamento pode ter. A primeira coisa, e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com afogamento, na maioria dos casos, e para a maioria das pessoas, possui basicamente quatro significados, e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho, e também da realidade que você está passando em sua vida. Agora que você já está ciente dessa importante informação, vamos para os significados. Sonhar com afogamento muitas vezes é um reflexo de sentimentos profundos e intensos que podem estar sendo reprimidos no seu dia a dia. Essas emoções reprimidas podem ser uma mistura de medos, ansiedades, tristezas ou raivas que você pode não estar conscientemente reconhecendo ou expressando. O ato de afogar-se no sonho pode ser uma representação visual dessas emoções que estão submersas, prontas para emergir. Essa experiência onírica pode ser um sinal de que é importante abordar esses sentimentos e dar espaço para uma expressão saudável das emoções, para evitar que elas se acumulem e se tornem uma fonte de estresse ou angústia em sua vida atual. Neste caso, esse sonho pode ser um convite para explorar e compreender melhor o que está causando essas emoções reprimidas e buscar maneiras de liberá-las de maneira construtiva. Já o segundo possível significado para sonhos com afogamento está relacionado ao medo do desconhecido. Neste caso, sonhar com afogamento é muitas vezes um reflexo de uma ansiedade relacionada às situações futuras, ou a mudanças iminentes, em sua vida, que estão fora do seu controle. Nessa situação, o afogamento no sonho simboliza uma sensação de estar submerso por circunstâncias incertas e desafiadoras, que você não consegue prever ou influenciar. Essa ansiedade pode ser um eco dos desafios reais que você está enfrentando em sua vida atual, ou ainda, pode ser uma representação do medo do desconhecido, do receio em relação ao que o futuro reserva, e da incerteza de como lidar com essas situações desconhecidas. Sendo este o seu caso, esse sonho pode funcionar como um sinal para enfrentar esses medos e ansiedades de forma proativa, adotando uma abordagem mais resiliente, diante das mudanças inevitáveis e das incertezas da vida. Já o terceiro possível significado para sonhos com afogamento está relacionado à comunicação e expressão. Neste caso, o sonho com afogamento pode ser um indicativo de que você pode estar enfrentando dificuldade na hora de expressar, de maneira clara e aberta, os seus sentimentos, pensamentos ou necessidades. O cenário de afogamento pode ser metaforicamente interpretado como uma sensação de sufocamento emocional, devido à falta de comunicação. O sonho pode servir como um alerta, sugerindo que é importante expressar suas emoções e pensamentos de maneira mais direta e honesta, antes que esses sentimentos se acumulem e causem angústia. O sonho pode, ainda, ser um convite para melhorar suas habilidades de comunicação, buscando formas mais eficazes de se comunicar com os outros e de se fazer compreendido, promovendo-as em relações mais saudáveis e construtivas. E para finalizar, o quarto e último possível significado para sonhos com afogamento está associado a uma reflexão de vida. Neste caso, o sonho com afogamento está ligado a um período de introspecção profunda, em relação à sua trajetória e experiências de vida. Ou seja, esse tipo de sonho pode ser um sinal de que você está passando por um momento de avaliação crítica de suas escolhas, prioridades e relacionamentos. O afogamento, retratado no sonho, pode representar uma sensação de estar submerso por uma série de demandas e responsabilidades na vida cotidiana, levando-a a questionar se está no caminho certo ou se está vivendo em conformidade com seus valores e metas pessoais. Neste caso, esse sonho pode servir como um convite para fazer uma pausa, refletir sobre suas ações passadas e presentes e considerar ajustes necessários em sua trajetória. Ou seja, esse pode ser um momento para reavaliar seus objetivos, redefinir suas prioridades e identificar quais áreas de sua vida precisam de mudanças ou melhorias. Se este for o caso, você pode encontrar maneiras mais satisfatórias e significativas de seguir adiante, alinhando suas ações com seus valores e objetivos, de forma mais consciente e equilibrada. Estes foram os possíveis significados de sonhar com afogamento. É importante lembrar que os significados de um sonho podem variar consideravelmente de pessoa para pessoa e que, para uma certeza mais absoluta do que o seu subconsciente, quis lhe dizer, através de seu sonho. É importante tentar se lembrar de todos os detalhes do sonho e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, te peço encarecidamente que deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho e se os significados que trouxemos nesse vídeo têm relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!